Veja o que o petista, que nunca fez nada pela região, está falando nesse vídeo. Por que votar em Bolsonaro? Óleo diesel quase oito reais. O óleo diesel subiu em todo o mundo. E você não citou a gasolina mais barata, que é a do Brasil. E também não citou que a menor inflação do mundo, hoje, é a do Brasil. Saco de fertilizante quase 500. Você fala de fertilizantes, mas quem foi da Rússia negociar fertilizante para que não faltasse no Brasil, foi o Bolsonaro. E a energia elétrica? A energia na nossa região é tão cara porque o teu governador, Helder Barbalho, se recusou várias vezes em baixar o ICMS. Nós temos a energia mais cara do país, não é por culpa do Bolsonaro, e sim de governos como o seu. E o preço do cacau, a região que mais produz cacau do Brasil, vendendo cacau a 10,50, 11 reais o quilo. O preço do cacau precisa ser regulado pelo mercado e não pelo governo. Você quer implantar as ditaduras feitas lá na Venezuela, onde os preços foram determinados pelo governo e o resultado está aí. Desabastecimento em supermercado, pessoas comendo cachorro, lixo, e nós não queremos isso para o Brasil. Por que votar em Bolsonaro? Para deixar pessoas como você, bem longe do poder. Dia 30 de outubro, vote 22, vote Bolsonaro.